Quem aqui não conhece o Vesco e quem não conhece aqui é o Cid, né gente? N Automóveis, são 29 anos, Jorge Mercado. Fazendo bons amigos e bons negócios. Sempre. Vamos falar pra você? Aqui você já sabe, parcelinhas baixas, aquele preço que você procura e também tem presentes, e mais presentes do que, sei lá, gente. Babi, é transferência, é tanque cheio, jantar no Super Mario Grill. Tem esse kit aqui também que é fantástico. Seis peças, que esse aqui já é meu e quero começar falando pra você de grandes oportunidades. Começa aí, vamos lá, gente. Olha só, Paleo Fire... Essa é a Celebration, 2009, única dona com baixa quilometragem, 2009, uma pequena entrada, mais 60 vezes 540 ao mês. Imagina, olha essa parcelinha, gente. Mas a gente tem esse seu bolso. Com certeza, Peugeot. Olha, 206, 2006, 1500 à vista, 1500 para 30 dias, e somente 60 vezes 560 ao mês. Não tem preço melhor que esse. Só essa entradinha de 1500? Gente, tá bom demais. Vamos terminar com o Clio. Olha só, Clio 2005, 1.6, completo, Fabi. Uma pequena entrada, mais 48 vezes, 499 ao mês. É bom demais. Vem correndo pra cá. Tudo isso aqui no endereço, Arthur Benandes. 977, nosso telefone, 3342, 9002. Isso. Nossos vendedores estão aqui, Fabi. Estou esperando o braço aberto. Sempre um bom negócio aqui. Nia, vem. Vem.